Todo mundo sabe, é Tite fora da seleção, aliás, graças a Deus, graças a Deus, Tite fora da seleção, escreve aí, pô, Tite fora da seleção, com todo o respeito que eu tenho a você, Tite, como treinador você foi muito mal, graças a Deus, Tite fora da seleção, ai meu Deus do céu.